Ei, você, sabe fazer a chuca? Tu sabe mesmo fazer a chuca, viado? Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Fora do Padrão aqui no Fino TV, nosso canal no YouTube. E antes da gente começar a nossa pauta, que é incrível e super necessária, é praticamente de utilidade pública. Quero saber se você já se inscreveu no nosso canal e se você também já ativou o sininho para você estar por dentro de tudo aquilo que acontece dentro do nosso programa maravilhoso e lindo, colorido mundo do Fino TV. Beleza? Vamos lá, vamos lá, eu vou logo entrar na pauta porque é um assunto bem interessante. No vídeo anterior, se você não viu, dá uma pausa e vai assistir. A gente fala sobre passar cheque. É o grande temido passar cheque, mas na verdade, vamos mudar esse termo. Não vou dizer mais o grande temido, mas a possibilidade natural coisa de acontecer que é passar cheque. A gente lá falou sobre o tabu que existe e como a gente deve naturalizar isso porque é algo que acontece, já que nem tudo está sob o nosso controle. Não é apenas nossa vida, mas também teu intestino não está no seu controle. Olha só, só para a gente, antes de introduzir, só para falar, fazer a chuca não é garantia de que 100% tu não vai passar cheque, tá? Só para tu já não achar que, ah, eu vou assistir o vídeo porque o Felipe está assinando a forma de fazer chuca que eu nunca vou passar cheque. Não, mesmo você fazendo a chuca, sim, você pode passar cheque, tá? Então, fazer a chuca ajuda? Ajuda. Mas você sabe fazer da forma correta? Vou ensinar para você agora, tá? E quando a gente está ali no vucu-vucu, papapá, a relação anal acontece ao longo do canal anal, beleza, que tem mais ou menos entre 2 a 3 centímetros e o reto que tem até mais ou menos 15 centímetros. Aí eu te pergunto, vamos lá, tem um canal anal que tem de 2 a 3 centímetros, aí tem o reto que tem 15, vou ligar para cima, 3 mais 15, 18, tem aí 18 centímetros para fazer em relação anal. Gente, e os bofos que tem 20, 25, 26 centímetros, onde que acontece em relação anal deles? No intestino grosso, no fio delgado, em tudo, no corpo da pessoa? Vocês que ficam pegando esses boi aí, ó, estão a cuidar deles. Então, voltando ao assunto. Quando as fezes chegam no reto, a gente sente vontade de evacuar, que é a conhecida vontade de fazer cocô. Mesmo que você evacue tudo, ainda assim, pode ficar alguns resíduos ali dentro do canal retal, beleza? Aí, para isso, que a gente vai fazer o quê? A chuca, tá? Aí tem uma galera louca neurótica, que quer fazer a chuca, acho que tem 2 metros de penetração para fazer o coisa, o rolê, quer encher tudo d'água, mas não é assim que funciona, não é para sair alagando tudo do teu corpo não, maluca. Eu, hein, espera. Agora, só para te avisar uma coisa, se você colocar muita água, o que acontece? No seu canal retal, tem sim fezes que ficam um pouco mais para trás, fezes que talvez nem iriam te atrapalhar enquanto você estivesse fazendo a sua relação anal. Mas aí, quando você coloca muita água, essa água pode chegar até essas fezes que estavam ali de boinha, elas nem iriam te atrapalhar. Mas você chama elas e elas vêm para frente. Aí, o que acontece? Tu entra o teu rabo de água, chama as pezes que nem eram para estar ali no rolê, elas chegam. Aí, quando está no vai e rola, ela aparece e fala, oi, tudo bom? Me chamaram para fazer aqui o A3 com vocês, eu estava de boa. E me chamaram, eu estou aqui. Porque idiota que encheu o rabo de água. Não precisava. Agora eu estou aqui. Ou seja, mesmo você botando muita água, você ainda assim pode provocar a chuca. Tanto o excesso de água, quanto o excesso de vezes com que você faz a chuca, isso pode gerar muitos problemas e riscos para a sua saúde, porque ela pode desregularizar a sua flora intestinal, queridinha. Pior ainda se você vai usar o chuveirinho, o, não sei, a mangueirinha do chuveiro, aquela chuqueirazinha, a ducha higiênica, o enema, a garrafa pet, enfim. E você ainda compartilhar, piorou ainda. Então, aquilo que tu usa tem que ser seu. Se for compartilhar, por favor, higieniza direito. Por que eu estou falando isso? Que é importante você higienizar. Porque, possivelmente, quando você fizer a chuca, pode provocar alguma lesão ali no teu reto, no teu buraquinho. Então, essas lesões podem ser portas de entrada para bactérias, inclusive ISTs e pior, para o HIV. Então, a coisa é muito séria. Se você precisar compartilhar com alguém o que você está usando, higieniza a forma correta. Tá, Felipe, ok. Você falou, tá lá, 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 lá. Então, qual é a forma correta para fazer a chuca? Então, vamos lá. Eu vou te dar um tempo para você poder pegar papel e caneta e anotar. Então, abrir um bloco de notas no seu celular para você deixar registrado e gravado para você precisar, como precisar, você consultar. Vamos lá. Uma das dicas é, por favor, utilize entre 200 a 30 ml. Não são litros, são ml de água, tá? Encanada a temperatura ambiente, tá? Não vai fazer maluca de querer fazer a chuca com água quente para matar a bactéria, que tu vai queimar teu rabo. Segura coisa. Por favor, espalhe lubrificante na entrada do seu ânus. Sim. Porque a gente vai fazer a chuca, esquece de passar lubrificante, sai rasgando tudo. Não. Passa para o que é lubrificante. Depois, olha, é o passo a passo. Depois você fica em uma posição que seja confortável, tá? Que proporcione a sensação de controle. Alguns médicos indicam, recomendo, na verdade, você ficar de cócoras, antes de, para você, na verdade, poder fazer a chuca de uma forma mais confortável. Depois, você introduza um dedo, ou se você conseguir, mais um, para você alargar, deixar relaxado ali a entrada. Depois que você fez isso, aí sim, você introduz lá a chuqueira, o chuveirinho, enfim, o que você quer fazer a chuca. Retire com cuidado, beleza? E aguarde alguns instantes, de preferência, né, sentado numa privada, enfim, até sair totalmente a água. Espere sair toda a água. É muito importante, porque se você deixar aí um pouco de água, que não saiu ali, ela vai sair na hora que você for fazer o sexo, tá? Repita esse procedimento, algumas vezes até a água sair transparente. Mas, gente, por favor, também não faz a maluca, né, gente? Se o primeiro vai, evacua, papapá, evacuou, depois você vai fazer a chuca. Agora, o recadinho aqui para os ativos. Queridão, não vem querer subir na bananeira e querer colher uma manga, né? Se tu vai comer um cu, não fique achando que vai sair flores ali, gente. Afinal, de contas é um cu, como eu falei, né? Não pode falar quando... É um ânus. Então, pelo amor de Deus, né? Seja compreensivo, beleza? E o recado também para os passivos. Olha só, querido. Tudo não é obrigatório, não é obrigado a nada, inclusive nem de ficar fazendo a chuca toda hora. Se o boy não quiser te pegar porque você não fez a chuca, o problema é dele, querido. Fala para ele escolher outro, porque, olha, real, é um saco ficar toda hora fazendo a chuca. Pior ainda, quando tu faz a chuca e o boy não vai. Aí esse é o mais indignado de todos. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha anotado, aprendido. Perdeu alguma dica, volta o vídeo um pouquinho. Anota tudo lá bonitinho. Compartilha para os seus amigos, entendeu? Que também gostam de fazer sexo anal, que também querem aprender como fazer a chuca. Todo mundo tem alguma amiga maluca, neurótica da chuca, que faz a chuca toda errada. Entendeu? Manda esse vídeo para ela. Bom, muito obrigado. Olha, no próximo vídeo a gente vai falar sobre skate. Sim. Sobre pessoas que gostam de fezes na relação sexual. Tu ficou curioso? Nunca ouviu falar sobre coprofilia? Aguardo o próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso, tá? Um grande beijo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.